Olá, sejam bem-vindos. Começamos mais um Identidade Paraná. Do programa de hoje, você confere o trabalho da Ensemble Viaditore Harmoniti, orquestra da Itália que se apresenta aqui na capital. Exposição no Muma revela que a arte urbana pode estar dentro dos museus. No estúdio, um bate-papo sobre o show de lançamento Clarone no Choro 2, novas mídias. E claro, as dicas de Cris Castilho e espetáculos em cartaz aqui em Curitiba. Fique com a gente, o ID está no ar. O instrumentista e maestro Sérgio Albaque lançam um novo trabalho. Depois de trazer o primeiro álbum da história da música brasileira de clássicos do choro, executados como Clarone, agora ele apresenta o segundo volume com direção e arranjos de Daniel Migliavaca e uma série de novidades. E para falar sobre elas, estão aqui no estúdio conosco eles, Sérgio e Daniel. Sejam muito bem-vindos. Olá, tudo bem, obrigado. Tudo bem. Tudo certo. A gente explica para a gente, né? O primeiro trabalho já foi um arraso e agora vocês dão continuidade a esse projeto. Tem o número 2 no nome, no título, mas não é bem assim, né? É um projeto contínuo, é isso? É. O primeiro projeto, ele tinha assim como objetivo colocar o choro nesse instrumento, que é um instrumento assim não muito convencional, como solista. E trouxemos os clássicos do choro. E a ideia, a gente sempre tem essa vontade, esse desejo da renovação. Então, esse agora é o contrário, eles são inéditas. São 10 músicas inéditas, contactamos os compositores, que a gente achou melhor, assim, né? Que a gente tem mais contato e são figuras representativas do gênero. E aí agora é uma outra visão, né? Então, o primeiro eram clássicos do choro, agora são inéditas. E pintou um convite super especial para o Daniel Migliavaca participar desse projeto. Conta a gente como é que foi. É, já do primeiro, que deu muito certo, né? Eu chamei o Daniela, essa é uma ideia que eu tive, junto com a Ju Cortes também, né? Que é a nossa produtora. E aí, por exemplo, quem que vai, né? Que vai trabalhar. Porque, na verdade, eu queria estar envolvido com o instrumento e tocando as melodias e não ter que pensar, né? Assim, nos ensaios. Estava pensando só mais uma coisa bem egoísta mesmo, né? Daí eu chamei o Daniel Migliavaca para fazer os arranjos e dirigir. Então, ele dirige o ensaio, ele faz toda a concepção dos arranjos e tal. E eu fico aqui pensando no clarô, né? E como é que é fazer parte desse projeto, Daniel? Ah, para mim é um privilégio, né? É um prazer muito grande trabalhar com o Sérgio, né? Eu conheci o Sérgio, eu era aluno dele, né? No conservatório. E a gente, desde que a gente se conheceu, né? A gente começou a trabalhar junto, né? Em pouco tempo também. E trabalhar com o Sérgio é muito fácil. A gente tem uma comunicação muito boa, muito fácil. A gente consegue chegar em lugares comuns, assim, com uma certa facilidade, né? Tanto que o primeiro projeto foi, assim, só alegria, né? A gente conseguiu juntar um grupo muito legal. E os arranjos também feitos sob medida, porque a gente sempre conversa bastante, sempre alinha direitinho o que a gente quer. E, assim, só tem uma coisa boa para falar desse trabalho. E quando pintou a oportunidade de fazer o segundo, então a gente tem uma continuação e ao mesmo tempo tem esse frescor, né? De ser só composições inéditas, de compositores que a gente admira, que a gente escolheu a dedo, assim, que a gente queria que tivesse no projeto. E era isso que eu ia perguntar. Como é que foi essa escolha, né? Porque são músicas inéditas. É mais desafiador quando você vai trazer algo inédito? É, as duas coisas, né? Porque o público também gosta, às vezes, de ouvir os clássicos e tal, mas a ideia, na verdade, é justamente essa renovação da linguagem, né? Em termos de dificuldade, acho que é a mesma coisa, né? Sempre vai ser... É, desafiador, porque o primeiro, a gente estava trabalhando com os choros clássicos, né? E eu acho que o desafio também é muito grande, porque a nossa ideia é um grupo de choro tradicional, só que a gente queria que tivesse esse frescor, tivesse esse ar um pouquinho diferente. Então, assim, fazer o que o Época de Ouro fazia, é maravilhoso aquilo ali, é uma coisa irretocável, né? Então, a ideia não era reproduzir aquilo lá, era a gente ter essa reverência, né? Essa referência forte que a gente não quer negar de maneira nenhuma, mas tentar trazer algum elemento. Então, você pega uma música muito conhecida, que já tem muita gravação, já tem muita referência boa daquilo, e conseguir trazer alguma coisinha a mais, alguma contribuição, alguma coisinha, é muito desafiador, né? É uma responsabilidade. Com a música inédita, o objetivo principal é a gente, em primeiro lugar, mostrar a música. E depois, a gente tenta contribuir de algum jeito, mas o foco é um pouco diferente, né? A gente mostrar a música que está sendo apresentada pela primeira vez, né? E tem show de lançamento, né, gente? Como que vai ser esse espetáculo? Então, no domingo, agora, a gente vai fazer no conservatório, que é a nossa casa, né? O conservatório do MPB. Vai ser no domingo, onze e meia da manhã, no pátio ali do... Porque vai estar um sol lindo, né? Vai estar um solzão, feirinha. Então, é ali na Praça Jacó do Bandolim, que é a praça do conservatório, né? Na Matheus Leme ali. E a entrada franca. O pessoal tem que aproveitar, né? E ter essa troca com o público é importante também, né? No retorno de um trabalho como esse. Ah, sem dúvidas, né? Sem dúvidas. E a gente tem memórias boas ali do conservatório, né? A gente fez o clarone no choro 1 lá e foi maravilhoso, assim. Sim, lotadasse, né? Então, essa questão de estar se apresentando, porque o projeto, ele envolve o lançamento de um livro com as partituras, né? Para outras pessoas poderem ter acesso a essas músicas. E são gravações de vídeos, né? Que a gente vai gravar no final do mês de agosto agora. E, na verdade, o que é essa apresentação, ela faz esse esquenta de mostrar. Porque se a gente só ensaiasse, né? E, de repente, já fizesse a gravação, ainda falta esse amadurecimento. Então, os shows ao vivo, né? Você está se apresentando, né? Para outras pessoas, ele faz esse... Dá esse amadurecimento para a música, né? Isso é muito... A gente que toca, né? Por mais que você estude em casa, ensaio e tal, a hora que você vai apresentar, acontece... E sempre vai ser um degrauzinho, assim. Você vai tocando, a música vai melhorando, né? Assim, você vai tocando, eu digo assim, apresentando ela, né? Para as outras pessoas, a música vai amadurecendo. Você vai tendo mais propriedade com a música, né? A gente tem sempre essa dificuldade, né? Quando vai fazer um trabalho, né? Porque, às vezes, a gente consegue fazer vários shows e gravar depois, né? Que, para a gente, é como se fosse o ideal, né? A gente gostaria que fosse sempre assim. Mas, muitas vezes, a gente prepara tudo, grava e depois vai lançar, né? E aí, como o Sérgio falou, a música é uma coisa viva, né? Ela vai se transformando e, realmente, esse contato com o público faz toda a diferença, né? E eu acho que quem está em casa vai querer conferir esses vídeos depois. Eles vão ficar disponíveis? Como que vai ser esse projeto? O projeto é lançamento, assim, vai ser canal do YouTube, vai estar disponível nas plataformas, nos streamings aí, né? Spotify, Disney, vai estar nessa... Ele não vai ter... Como o outro, o outro, a gente fez CD e vinil, né? E esse, assim, a princípio, não vai ter nada físico mesmo. Já partimos para... Então, por isso que o projeto é a Clarona e não chorou dois novas mídias. Inclusive, vai ter os vídeos do primeiro que vão sair agora também de um show que a gente fez no Paiol. Também vão ter vídeos desse primeiro trabalho. Então, as pessoas vão... Quem não conhece vai poder agora conhecer esse primeiro trabalho e já emendar com o novo, que provavelmente a gente vai lançar mesmo oficialmente o álbum para o ano que vem, né? É. E vai ter o show agora, nesse domingo, mas vão ter mais apresentações, né? Quem não puder ir nesse domingo ali, não conseguir dar um jeitinho ali de encaixar na agenda, vai poder conferir mais. A gente vai fazer no Doce de Cidra, né? Que é um bar ali na Cândido Xavier. Restaurante, bar, né? Na quarta-feira, dia 16, às 8 da noite. Só seguir a gente também que fica saindo. Lá é um lugar mais intimista, né? Tipo, uma casinha de madeira, né? Então, também pode ir lá no dia 16. E daí, na outra semana, a gente entra no estúdio e grava todo dia. E mais novidades nas redes de vocês. É só seguir a gente também, porque daqui a pouco pinta um show novo. Quem quiser saber onde a gente vai estar tocando, o que a gente está fazendo, é só achar a gente facinho aí. E o Sérgio já me deu uma dica aqui, né? Não vai parar no dois. Vai ter cinco, seis, é isso? Não, a gente já tem ideias aí de todas. Vai ter mais que Velozes e Furiosas. Tá certo. Gente, sucesso para vocês. E qualquer novidade aí, com a sequência desse trabalho, a gente volta aqui no estúdio também. Legal. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Tá aí, reforçando, então, o convite. 6 de agosto, o show de lançamento do Projeto Clarone no Choro 2, novas mídias no Conservatório de MTB, aqui em Curitiba. Vale super a pena conferir. E a seguir, uma novidade. Eu saí aqui do estúdio e fui conferir de perto os espetáculos que estão em cartaz aqui em Curitiba. Então, para ficar por dentro das dicas, não saia daí. Curitiba está com a agenda repleta de espetáculos teatrais e de estreias para este mês de agosto. Por isso, Identidade Paraná saiu do estúdio e veio para o palco do novo espetáculo do coletivo Flucsonante. E a gente vai conversar agora um pouquinho mais sobre o Língua em Revista com os dois diretores do espetáculo, o Igor Augusto e o Ricardo Nolasco. Então, explica para a gente. Peça que fala de inclusão de uma forma diferente. Qual é o desafio de poder trabalhar isso para o público adulto? A Flucsonante, que é a companhia que está estreando esse trabalho, é uma companhia que pesquisa o teatro bilíngue em libras e português juntos, dentro da cena, sem aquele tradutor para libras que fica fora. Então, a gente trabalha juntas as duas línguas dentro do palco e, por consequência, na plateia a gente tem pessoas surdas e ouvintes. Eu acho que o mais difícil e o mais legal desse trabalho, especificamente o Língua em Revista, é que, apesar de a gente ter investigado a língua nas nossas peças por muito tempo, é a primeira vez que a língua é um tema. É a primeira vez que a gente está falando da língua como um tema em um dos nossos espetáculos. E acho que descobrir isso, a língua como um tema, a partir dos corpos, das identidades dos atores, talvez tenha sido mais difícil, eu acho. Fala para a gente um pouquinho, como é poder trabalhar isso e qual é a expectativa de vocês? Já estreou o espetáculo, mas vai ficar aí todo o mês, poder trabalhar isso de uma forma diferente. É maravilhoso, em primeiro lugar, porque, além de ser um espetáculo bilingue, a gente também está trabalhando a partir dos discursos dos próprios artistas. As temáticas, as discursividades, os desejos, as vontades de fazer em cena dos próprios artistas. E estamos trabalhando com pessoas surdas, pessoas ouvintes, no mesmo elenco. Então, tem uma troca muito afetiva de construção disso que a gente está imaginando e fazendo aqui. Então, vai além de uma ideia só da acessibilidade. Eu acho que também vai para um exercício de fazer arte, nesse momento, uma revista, como seria uma revista feita por essas artistas em Curitiba e hoje. Então, eu acho que tem esse lugar que tem a questão da acessibilidade como uma das características dessa construção. E de como deveria ser a nossa sociedade? De imaginar sociedades melhores, inventar mundos, inventar possibilidades. E eu acho que isso é o que a arte tem que fazer hoje em dia. E claro que quem não puder ver nesse fim de semana tem mais oportunidade, né? Para ver, porque fica em cartaz até o fim do mês. Sim, a gente fica até o dia 20 de agosto aqui no Teatro José Maria Santos, que fica na 13 de maio, pertinho do Largo da Ordem, sempre de quinta a domingo. Quinta a sábado a gente faz às 8 da noite e nos domingos às 7 horas e é de graça. Então, agora eu posso aqui falar de seguranças, de racismo, de funk, de hip-hop, de pretitude. Eu posso e eu vou falar tudo isso. E outro espetáculo que promete surpreender o público vai estar no palco do mini auditório do Teatro Guaíra. É o Improflix. O nome já é bem sugestivo, mas quem vai explicar isso para a gente é o diretor da peça. O Andrei Moschetto explica para a gente. Então, improviso é o tema, mas vai ter também tecnologia. É, exatamente, porque a gente vai fazer improviso de filmes como se você estivesse assistindo um desses streamings famosos que tem por aí e a plateia vai poder escolher na hora qual é a temática do filme, quem são os atores, quais são as coisas que acontecem nesse filme. Então, a plateia vai ter customizada ao máximo a sua experiência. A gente gostaria de avisar você que está assistindo que é como se você tivesse um algoritmo que fosse legal com você, em vez desses algoritmos sacanas que ficam estragando a sua vida. Você vai poder escolher tudo, mas o pessoal tem que correr, porque também o espetáculo está com curtíssima temporada. A gente só tem dois dias, é só nesse final de semana, no dia 5 e 6 de agosto, sábado às 8 horas, domingo às 19 horas. A gente já vendeu mais da metade de tudo, então está acabando. Então, se você correr agora no site do Disque Ingressos, você ainda pode garantir o seu. Alegrinha! E outro espetáculo que estreia neste fim de semana é o Leva Loar, que mistura tecnologia e dança. E quem explica melhor isso para a gente são os diretores da companhia, Marcela Pinho, e também o Patrick Lorenzetti. Explica para a gente tecnologia, mas os primórdios da tecnologia, como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu faz um tempo já, a gente queria fazer um espetáculo que falasse sobre tecnologia. E a gente quis falar sobre as, desde as mais simples até as mais complexas que hoje a gente vê, né? Desde uma faca até hoje as redes sociais e cada vez mais, né? O multiverso. Então, é um espetáculo que vai abordar isso juntamente com o corpo, o comportamento do nosso corpo e nossa sociedade diante disso. E tem mais ainda tecnologia, porque tem a conectividade também com o público de um jeito bem diferente, né Patrick? Sim, a gente tem a interação do público diretamente no espetáculo através de um aplicativo do Malbarte, que a pessoa pode escolher as cenas que vão acontecer durante o espetáculo, né? É uma interatividade direta ali que reflete em como os bailarinos vão se comportar, se o espetáculo vai para um lado ou vai para o outro. E tudo isso em curtíssima temporada aqui na Curitiba, né? Exatamente. Apenas é sábado e domingo, né? Amanhã e depois. Sábado às 20 horas e domingo às 19. E lá no Teatro Cleon Jacques, os ingressos podem ser reservados pelo Simpla do Cleon Jacques ou na nossa bio do Instagram no Malbarte. Malb.arte, o Instagram. Tá aí, aproveite as nossas dicas e programe-se. E agora uma notícia daquelas que a gente adora. A peça A Aforista da Companhia Curitibana Staves Damasceno foi indicada ao prêmio APCA na categoria Teatro do Primeiro Semestre de 2023. O espetáculo ficou em cartaz no Teatro José Maria Santos no mês de julho. Nós, inclusive, exibimos aqui no ID um bate-papo super bacana com o diretor Marcos Damasceno e com a atriz Rosana Staves. A peça concorre em duas categorias, melhor espetáculo e melhor atriz. Fica, então, nossa alegria e orgulho e, claro, a nossa torcida. Parabéns a toda a companhia. Está em cartaz no Museu Municipal de Arte, o MUMA, a exposição Caminhos em Paralelo, que mostra que a arte urbana vai das ruas para os museus. Na paisagem das grandes cidades, eles estão cada vez mais presentes. E se engana quem acha que o grafite não transmite mensagem alguma. Dividindo o espaço com os prédios, obras de arte narram o cotidiano agitado dos grandes centros urbanos, sem deixar de lado a precisão de cada traço. E a arte de rua pode ser também peça de museu. Nesta exposição, em Curitiba, dois artistas, um paranaense e um paulista, contam um pouco de suas trajetórias urbanas para o público. O Cláudio, de São Paulo, e o Michael, de Curitiba, têm muito em comum mesmo com a distância geográfica. Os dois cresceram em meio à agitação das grandes cidades e transformaram toda a história deles durante a juventude em arte por meio do grafite. Para criar as obras que eu coloco dentro de galerias, museus, o que eu faço? A minha pesquisa é, eu trabalho muito com o cotidiano do que eu vivo na rua, do que eu vejo na rua, do que eu vejo nas viagens, nas viagens de pesquisa, nas viagens que eu faço para fazer grafite. A minha base hoje, ela veio numa viagem que eu acabei de trabalhar fora do Brasil, no Japão. Fiquei quatro anos e meio lá. E eu tive uma vivência junto com as jovens japonesas que são as lolitas. E que são aquelas jovens que têm os cabelos gigantes, coloridos, os cílios gigantes, maquiagem, um vestimento diferente. Eu comecei a retratar elas porque elas são um underground dentro da comunidade japonesa lá no Japão. No Museu Municipal de Arte, em Curitiba, uma sala dedicada aos dois artistas mostra a troca de experiência dos grafiteiros, que tem mais de 20 anos de história. Dos traços coloridos aos tapetes que interagem com o público por meio de sons e até monitores com vídeos, o público pode descobrir um pouco do processo de criação dos dois. Maravilhoso, inspirador, tudo muito lindo, tudo muito bem feito, pequenos detalhes, e muita representatividade, maravilhoso mesmo, muito lindo. Aqui tem uma coisa diferente, que é o tocar, tem o som, de você pisar nos tapetes, bem legal. Cerca de 60 trabalhos, como pinturas, instalações e esculturas, enchem os olhos do público que observa atento a cada detalhe das produções. A mostra, que ganhou o nome Caminhos em Paralelo, mistura um pouco da jornada de cada um dos dois artistas. Minhas grandes vivências são por causa do grafite na rua, né? Então, retratar isso nas obras faz parte do meu processo, sabe? É a minha verdade, é o que eu vivo realmente, não é só uma coisa que eu separo para fazer pintura. Não, isso é minha vida, né? Eu estou pintando as situações do meu cotidiano e do cotidiano das pessoas que estão em volta na rua. A arte por si só, ela é muito visual, ela já é conectada com o ser humano. Mas quando você faz sair do senso comum, de você conseguir que a pessoa faça parte daquilo, ela integra. E eu sempre fui uma pessoa que busquei integração com tudo que eu faço. Então, a música, a luz, o sensorial, o tato, também são coisas muito importantes na minha arte que eu não consigo fazer no grafite na rua. O grafite só vai e só passa a mão. Dentro do museu, eu quis trazer um pouco mais disso, qual que é a vida que a gente vai trazer. Então, através desses elementos, a gente está conseguindo fazer essa integração. Uma grandiosidade de informações narrando a história rica dos movimentos de rua. O grande acervo fica disponível para visitação até 27 de agosto no Museu Municipal de Arte no Portão Cultural em Curitiba. O horário de visitação é de terça-feira a domingo, de 10 da manhã às 7 da noite. A gente vai para um rápido intervalo e na volta o trabalho da Orquestra Ensemble Via de Atore Harmonit e a participação sempre especial de Cris Castilho. Voltamos já! Você vai conhecer agora o trabalho da Ensemble Via de Atore Harmonit, orquestra da Itália formada por 12 músicos ecléticos que faz turnê pelo Brasil e uma das cidades escolhidas foi Curitiba. Olha só! Melodia que encanta! A mistura de instrumentos apresenta a harmonia de um musical belíssimo. Doze musicistas desta orquestra criada pelo Carlos Curitibano, que se mudou há quase 25 anos para a Itália, mostram como as músicas de vários estilos podem dividir o mesmo espaço. O grupo foi formado em 2012 e a ideia do grupo era aquela de utilizar diversos instrumentos para criar um tipo de som, um tipo de timbre sonoro novo. Novo para nós ou novo para o público, mas que fosse interessante, que fosse rico de novas vibrações e harmônicas e tudo mais. Então, essa é a história do nosso trabalho. A pesquisa dos sons, a pesquisa dos arranjos, a pesquisa dos estilos musicais. Flauta, violino, violão, teclado e até o baixo. Nesta orquestra, tudo se junta e o que o público assiste é perfeito. Isso, eu acho que vem a juntar-se com o meu passado também como músico. Eu viajei muito, estive em vários países, em diversos continentes, e sempre aprendendo, sempre estudando, sempre colecionando também instrumentos. Então, essa música que fazemos hoje é o resultado de tudo isso. E a gente não procura um estilo exato, mas a gente procura transmitir um sentimento. É um sentimento que talvez esteja mais dentro das pessoas que nos estilos conhecidos no meio da música. Lógico que nós somos influenciados por tudo aquilo que acontece. Somos influenciados pelas músicas, pelas artes, pela literatura, pelos povos, pelas pessoas. Mas tudo isso a gente tenta de traduzir em uma linguagem pessoal. Como cada pessoa é uma pessoa, nós queremos fazer uma música com a nossa cara, do nosso jeito. Vários instrumentos mostram que é possível fazer um belíssimo espetáculo mesmo com poucos músicos. A apresentação marcou o retorno de Carlos, a Curitiba, após quatro anos fora da cidade. A Sabrina é musicista e toca flauta. Ela, que é da Itália, conta que é incrível poder se apresentar no Brasil. Para mim, para nós, é uma grande honra ficar aqui. Curitiba e o povo curitibano é fantástico. É muito carinhoso. O Glauco é baixista e de Curitiba. Ele destaca a oportunidade de poder realizar esse intercâmbio cultural com músicos de outro país. Para mim é um grande privilégio participar junto com esse pessoal, que na verdade já trabalhei com eles lá na Itália, junto com a orquestra com o Carlos, com o Daniel Miliavacca também participando. Tivemos entrevisto e a gente já tinha esse contato com o Carlos. Então, a orquestra, nós já ficamos impressionados lá quando conhecemos a orquestra, não só pela musicalidade, pelo astral, uma rapaziada nova, gente nova, jovem e com muita energia. E uma música, assim, que é uma concepção erudita, mas mistura muito com música popular, inclusive música étnica também de outros países e tal. Então, é uma felicidade. É mais um desses presentes que a vida dá para a gente. Um musical completo e que é elaborado por poucas pessoas, mas muita dedicação. Em cada instrumento, a beleza de cada nota. Chegou a hora de participação especial e, por isso, eu chamo o meu colega Cristiano Castilho. Vem para cá, Cris. E aí, Gi, tudo bem? Mês de agosto começando. Dizem que é o mês do cachorro louco, mas, ó, em relação a atrações culturais, a gente não pode se queixar. Vai ser a agenda louca, né? Para dar tempo de encaixar tudo, deixar espaço, não é mesmo, Cris? É isso. A gente começa com uma super atração que mistura a música, a luz de velas. Na sequência, tem cinema, mais música brasileira da melhor qualidade e um super show que a gente deu primeiro aqui na Rádio Educativa. Muito legal. Vamos lá, então, porque essa atração, estou curiosíssima para saber, mas não vou dar spoiler, vou deixar você falar, Cris. Gi, super bacana. Há um evento inédito, promete mexer com os sentidos dos curitibanos. São os concertos Candlelight, ou a luz de velas, em bom português, né? Este projeto internacional já conquistou o público em mais de 100 cidades de todo o mundo, incluindo Paris, Estocolmo, na Suécia, Berlim, na Alemanha, São Paulo e Rio de Janeiro. E chega pela primeira vez a Curitiba na Ópera de Arame, nos próximos dias 9 e 10, quarta e quinta-feira. E o nome é sugestivo, você já falou, né? Candlelight, luz de velas, mas como é que vai funcionar isso, Cris? Pois é, legal demais, viu? Olha só, a Ópera de Arame será iluminada por milhares de velas no palco. O cesteto de cordas, Monte Cristo, também vai estar presente. E no repertório, olha que beleza, uma mescla contemporânea e muito legal. Vivaldi, Coldplay, Queen, Abba, Ed Sheeran, uma passeada pela música clássica e alguns toques do melhor do rock e do pop. Super abrangente esse projeto, o Candlelight foi inicialmente concebido como uma série de música clássica, com concertos com obras de grandes compositores, caso de Vivaldi, Mozart e Chopin. Atualmente, há uma lista cada vez maior de programas que incluem uma grande variedade de temas e gêneros, além de espetáculos dedicados a K-pop, trilhas sonoras de filmes e muito mais. E olha só, essa experiência multissensorial também evoluiu para apresentar diferentes elementos, como danças de balé, além de outros gêneros, como jazz, o soul, ópera e flamenco. Legal demais, hein? Relembrando a você, então, o concerto, os Candlelights, na Ópera de Arame, aqui em Curitiba, dias 9 e 10 de agosto. Ingressos à venda pelo site feverup.com e aquela super dica que não pode faltar, corra, porque vai ser disputadíssimo. Ah, tem que correr mesmo, né? Esse não dá para perder. Vamos falar de outras coisas que também a gente não pode perder, tem que ficar de olho e aproveitar. E tem um que eu adoro, né? Porque mistura cultura e gastronomia, e que gastronomia, né? Ah, é demais, viu? Várias dicas para o fim de semana, pessoal. Começamos com uma super boa, como a gente diz, que envolve comidinhas e boa música. Amanhã, sabadão, a partir das 5 da tarde, o Petri Serri, cultura e gastronomia, recebe a dupla Disco Veneno, que é demais. Vai embalar corpos, corações e almas curitibanas por aí. O duo de DJs pinça o fino da música brasileira, com muito soul, groove e black music, e promete uma verdadeira festa no jardim. E se você não conhece, vale a dica, o Petri Serri fica nas Mercês. A entrada é no esquema 0800, só chegar. Sugestão extra, uma porçãozinha de polentinha com molho gorgonzola. Ai, gente, maravilhoso, adoro. E agora vamos mudar, né, de estilo. Vamos falar de cinema. Mas quem gosta de música, gente, e já ouviu Legião Urbana, vai entender um pouquinho melhor, se ainda não entendeu, a música Eduardo e Mônica, né? Porque o Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard, e a gente vai poder assistir também, é isso, Cris? A Mônica curtia mais o cinema do que uma lanchonete. Aliás, a Giovanna decorou a música inteira do Legião Urbana, só ela conseguiu fazer isso. Gente, pra você que é do cinema, olha só, Jean-Luc Godard, um dos mais importantes cineastas deste planeta, ganha uma amostra especial no Cine Passeio até o dia 9, próxima quarta-feira. Serão exibidos filmes importantes do franco-suíço, como O Acossado, um dos filmes mais emblemáticos da Nouvelle Vague, além de A Chinesa. Este é uma adaptação de Godard para o livro Os Demônios, de Dostoiévski. E O Demônio das 11 horas, filmaço com a atuação imbatível de Jean-Paul Belmondo, uma espécie de ator fetiche do diretor. As sessões são sempre às 8 da noite e os ingressos à venda pelo site ingresso.com. Será que o Eduardo vai nessa também ou vai ficar? Ele eu não sei, mas eu vou com certeza ver o Cris, né? Quem sabe a gente convida a Mônica para ir juntos também, né? E Cris, vamos falar agora de furo, né? Que vocês deram na rádio Educativa FM, mas a gente compartilha aqui também, né? Com quem assiste o Identidade. E é clássico, né? A Beatles maníacos de plantão, atenção, né? A gente não poderia deixar de falar de Sir Paul McCartney, que confirmou sua terceira viagem a Curitiba. Os boatos sobre a apresentação do ex-Beatle ganharam corpo no último fim de semana e, há alguns dias, apuramos algumas informações e conseguimos cravar. Paul McCartney se apresenta no dia 13 de dezembro, uma quarta-feira, no estádio Couto Pereira, com a sua turnê Got Back, ou Voltei. Aos 81 anos, provavelmente será a última vez dele aqui em terras curitibanas. E vale lembrar, né? As outras foram em 1993, num show na Pedreira Paulo Leminski, absolutamente histórico, e em 2019, com a turnê Freshen Up. Pra quem viu, lembra, são mais de três horas de música, o sujeito não para no palco um minuto sequer, um espetáculo que poderia durar a vida toda. Ainda não há informações sobre ingressos, mas assim que pintar, a gente também te conta por aqui. E aí tem que ficar de olho, gente. Eu já perdi no último show, não consegui comprar os ingressos, tentei de todas as formas. Vamos ver se dessa vez a gente faz aí um trabalho em equipe, né? Pra todo mundo poder garantir. E, Gi, olha só, tá difícil escolher até, né? A gente vai ter Full Fighters com o Garbage no dia 7 de setembro, Red Hot Chili Peppers também está confirmado em Curitiba, Roger Waters e agora Paul McCartney. Então, deuses do cartão de crédito nos ajudem. Isso aí, né? A gente vai ter que conseguir limite, né? E também tentar sorte ali pra conseguir garantir os ingressos. Mas a agenda cheia, Curitiba no roteiro aí, né? Na rota de shows internacionais, sempre vale a pena. Legal demais. Não percam o pôr, gente. É muito lindo. Não é lindo. Cris, obrigada. Valeu, Gi. Bom fim de semana pra gente. Te vejo no filme do Godart. Combinadíssimo. Mas a gente se encontra aqui na telinha da TV Paraná Turismo, no Identidade Paraná, na próxima sexta-feira. Lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube da TV Paraná Turismo e também acompanhar os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau, tchau.